Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. Galatas 6, 15 Para cultivar um relacionamento saudável com alguém, não importa, por exemplo, a cor da pele, o nível de escolaridade ou a condição financeira. O que importa é que o relacionamento esteja fundamentado no amor e na verdade. E quanto ao nosso relacionamento com Deus, o que realmente importa? A Bíblia diz o seguinte, Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. Na sua carta aos Galatas, o apóstolo Paulo escreveu sobre o fato de que muitas pessoas queriam impor o cumprimento de regras e rituais, como a imposição da lei cerimonial da circuncisão da antiga aliança, como condicionantes para uma pessoa ser aceita por Deus. No entanto, o que realmente importa é nascer de novo, nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Na nova aliança, o batismo é ordenado por Jesus e nos faz nascer de novo. Quando estamos unidos com Cristo, somos circuncidados não no corpo físico, mas com a circuncisão feita por Jesus, o batismo. Pois, quando vocês foram batizados, escreveu o apóstolo Paulo, vocês foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Em nosso relacionamento com Deus, o que realmente importa é ser uma nova pessoa, moldada no amor de Jesus. E isso não vem de algo que nós possamos fazer ou de alguma condição especial em nós, mas vem pela fé em Jesus, que está vivo e que nos reconciliou com Deus por meio da sua morte na cruz. A antiga aliança da lei da circuncisão marcava os moradores da Jerusalém terrestre. A nova aliança da fé em Jesus marca os moradores da nova Jerusalém celestial. Ser uma nova pessoa em Cristo faz toda a diferença. Amado Pai Celestial, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós para vivermos como novas criaturas. Amém.